Porra, não consegui entrar não! Tem uns caras! Olha lá! Olha lá, Alexandre! Se abaixa, se abaixa! Deita, 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 deita! Olha lá, louco! Me cega, Alexandre! Para de olhar pra cima, porra! Tá louca! Para, Alexandre! Já vou ser... Que isso! Vamos roxar ele! Alexandre! Ah, estou morrendo! Aí, irmão! Volta pra cá! E, rapaziada, vídeo novo de Free Fire aí, moleque! Compartilha com teu amigo aí pra nós pegar 20 mil inscritos aí no Free Fire aí, pra mim continuar fazendo vídeo pra vocês aí, beleza? Se inscreve no canal se eu vou ver por novo, moleque! Ativa o sininho pra tu receber todos os vídeos que eu lançar! Comenta aí o que você achou e comenta ideia de vídeo aí pra mim trazer no Free Fire, beleza? Esse vídeo eu gravei pro Cadu, mano, o canal dele vai estar na descrição, beleza? Passa lá, se você não conhecer o canal dele, se inscreve lá, é nóis! Valeu! E fica com o vídeo, moleque! Quer pular, mano? Quer sentar? Quer pular, mano? Quer pular? Você quer pular? Pula que eu pulo! Se você quiser pular, eu pulo! Pula na minha rola! Ih, caralho! Já avisei que vai dar merda isso! Pulei! Pulei! Pra onde, cara? Na tua rola! É, bicho, é! Pra onde que não vai, cara? Caralho! Eu não sabia que tu queria dizer isso! Não, porque tu tava, pô... Minha pederaixa rolando solta! Bora pra aqui pra... Caiu... Catuslima, cara! Porra, é muito burro! Catusliva! Catusariva! Catu a prima! Catu a irmã! Catu a tia! É a minha prima! Catu a prima mesmo! Tá fada cagando a cachorra! Tua prima é a cachorra, mano! Ih, vai tomar no cu, rapaz! Fala se ele é minha irmã não, tá pirando! Não, tua irmã é outra cachorra! Ah, minha mãe é minha irmã, pô, e aí? Ah, minha mãe é minha irmã, pô, e aí? Ah, minha mãe é minha irmã, pô, e aí? Ah, minha mãe é minha irmã, pô, e aí? Eu não entendi o que ele falou! Tô do teu lado aqui, mano! Posso ficar aqui? Ah lá, tem cara ali! Mete o pé, moleque! Só na minha casa, porra! Cadê, moleque? Costa, 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 costa! Tem, tem costa! W, 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 W... Que W, moleque, mentiroso! Dentro da casa! Te juro, aí dentro! Ele entrou! Aqui, 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 aqui! Acabei de avistar! Cadê? Acabei de avistar! Do outro lado aqui, ó! Vou até subir em cima da laje aqui pra ter uma visão periférica! É claro! Que casa que ele tá, cara? Tá aí, cara! Aí, cara! Nessa daí mesmo! Ó lá, ó lá, ó lá! Caralho! Ele tá correndo! Boa, moleque! Pronto! Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá! Começa com ele! Já matei dois e tu! Já matei ninguém não, pô! Só tô acompanhando! Beleza, então! Chega aqui, chega aqui, mano! Tô indo, tô indo! Tô colocando aqui, mano! Vamo aí, capa, gente! Vem agora não, pô! É a tua vez, não! Quero colocar! Quero colocar! Toma, safada, piranha! E aí, parceiro! Cadê teu amigo, pô! Só metida forte! Ih, morreu! Caralho! Que isso? Caralho! Que moleque fatal, mano! Foi sem querer! Foi sem querer! A culpa não é minha, né, mano! O cara morreu aí! Porque, pô! Tem uma culpa de ter a pica tão grande assim! Caralho! Lesão normétrica, mano! Exatamente! Meu sonho se realizou, mano! O quê? Jogar Free Fire com cafajeste na live! Não tô lembrado, não! Eu vou fazer uma história aqui! Beleza! Ficou, rapaziada! Brota aqui na live! Tô jogando com meu mano cafajeste! Meu pau de mobilete! Só brotar! Quer namorar comigo? Caralho! Ficou ótimo! Passa a visão! Passa a visão! Como é que tá o amor? Mano! Se eu passar a visão, infelizmente eu fico seco! Tá ligado? Dá-me do lado, filho da puta! Tanto tu passa a visão não, porra! Ô sol! Vê se me esquece! Chupa a minha pica! Seria pra me ferir tanto sol, mano! Porra! Que eu queria matar esse Vitor Clay aí, mano! Aê! O nome dela é Jennifer! K3 aqui em cima! K3 e colete 2 aqui! Jura? Não, tá maluco! Ah! Preciso ter que estourar o barril e me matar, mano! Já é como? Mati mesmo, cara! Eu podia ter feito isso, porra! Como tu vai fazer isso comigo, cara? Já tava ligadão, meu! Pô, mano! Que vai direto na cabeça no terminal, mano! Ó, clica com o botão direito e com a esquerda! Aí tira a mira, tá ligado? Porra, Cadu! Papa Kill! Caralho! Eu tava te ensinando uma demonstração de como fazer, cara! Clica com o botão direito! Você tira a mira, bota a mira! Tira a mira, bota a mira! Tira a mira, bota a mira! Bota o casaco, tira o casaco! Mesmo pique! Quanta vez? É duas vezes ou três vezes? Não, cara! Quantas vezes você vai necessitar, cara! Que viagem é essa, véi? Eu não achei, não! Bora pegar a madeira aqui pra construir, cara! Bora, bora! 2 hours later! Ih, cara! Confundi com o Free Fire! Confundi com o Free Fire! Fugiu o Free Fire com o quê? Ficou o Fortnite, mano! Ai, caralho! Tem maluco aqui na... Que isso? Cadê? Olha aqui! Olha aqui, cafajás! Não pode mó bilhete! Matei, matei, porra! Caralho, caralho! Sou muito preciso, cafajás! Sou muito preciso, cafajás! Desgraçado! Vou comer teu cu, não! Vou comer o cu do teu amigo! Cadê o amigo dele? Bora! Cadê teu amigo? Bora, porra! Ih, caralho! Pô, muito forte atacada! Bora dançando! Bora dançando, mena! Calma aí, calma aí! Tem que pegar outra arma que eu esqueci de... Aí, o ar-drop caindo! Sem paraquedas! Caralho! Não! Não tem paraquedas não, cara! Drop aqui! Tem não? Não! Ele cai num foda-se mesmo assim! Parece uma merda, cara! Pô, tô de ignorante! Só tem paraquedas lá em cima! Quando ele tá no chão, não tem mais, não! Ah, jura? Ah, jura! Lalalalão! Lalalalalalão! É... Sessenta! Você que senta, hein? Sessenta, mano! Papo reto! Sessenta você, pô! Tá maluco? Caralho, mano! Eu vou ter que matar o cara! Me dá uma carona aí, pô! Vamos contigo! Entra aí, entra aí! Vai, vai, vai! Entra aí, tu... Lá por cima, lá, ó! Tô vendo ali, ó! Alô, 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 alô! Tô vendo, tô vendo! Tô vendo! Tem três caras aqui! Vai, 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 vai! Caralho! Lançado! Meu Deus do céu! Vai, rapazes! Vai, rapazes! Vai, rapazes! Puta que pariu! Vai tomar no cu, moleque! Caralho, mano! Vai voer, velho! Vai, bora, vai, bora! Vai, bora! Vai, mata o outro! Caralho! Ganhou! Caralho! Olha que é piloto, pô! É espelho! Moleque! Que porra de vitória, pô! Meu Deus! Caralho! Mutei a porra do jogo! Os caras não falam, não, velho! Não falam, pô! Tomaram o cu! Vai cair onde, bando de filha da fala, Léo? Cabeça de rola! Responde, não! De engraçado! Responde, Léo, seu merda! Ih, a criancinha! Ih, caô! Que isso, cara! Se estimou a criancinha! Desculpa, desculpa, desculpa! Desculpa, Léo! Eu tô em cima de nada aqui, mano! Dá um kit aí, Léo! Ainda eu tava procurando aqui! Tá procurando aqui, Léo! Pô, já falei pra tu me dar o kit, Léo! Bora, passa o kit, mano! Passa o kit, Léo! Achei! Achou? Traz aqui pra mim! Porra! Léo, traz o kit pra mim, Léo! Pelo amor de Deus! Eu tô indo! Ué, mano, me ajuda aqui, velho! Pô, Léo! Pelo amor de Deus, Léo! Vem! Tô indo! Ué, cê tá mentindo, mano! Vai deixar eu morrer mesmo? Rapid! Tá bom, tô te esperando, Léo! Cabe pra ver que o papo tá cacheando! Mas nem pode escutar o que cês tão... Léo, me dá o kit aí, Léo! Olha só! Alô, o cara lá, Léo! Pô, cês não tão vendo os caras não, rapaziada! Quer ser meu amigo, Léo? Sim! Então tá, me fala teu nome todo! Que eu vou... Que eu vou escrever teu nome aqui na minha lista de amigos! Tá de onde? Não! Fala teu nome todo! Eu tô aqui do teu lado! Eu vou escrever teu nome na minha lista de amigos aqui! Leandro! Leandro! É o nome do jogo ou é meu nome normal? Teu nome normal! Teu nome todo! Leandro, Ricardo! Leandro, Ricardo! Pera aí que eu tô escrevendo! Pode continuar, vai! Eu tô indo embora! Ô, Leandro! Vem aqui agora! Pra gente ser amigo, tem que vir aqui perto de mim, Leandro! Ih, caraca! Tô dando um tiro, Leandro! Vamos matar o cara ali, Leandro! Cadê esses botes? Pronto, Leandro! Matei o cara! Vem cá! Agora você tem que vir aqui perto! Vem cá, Leandro! Eu tô aqui! Pra gente ser amigos agora! Vem cá! Vem cá! Pronto! Agora a gente é amigo! Caralho! Revive o cara, mano! Coitado! Ah, eu perdi ser meu amigo! Ele tinha que morrer, pô! É pra ele falar que aqui dentro tem, cara! Não! É pra tu vir não, animal! É ele! Tu vai! Tu vai! Tu vai! Ô, Léo! Ali dentro tem kit ali, ó! Pega ali o kit! Ô, foi! Pega ali! É lá dentro! Lá dentro, Léo! Lá dentro do jogo dele deve estar burrado! Ô, Léo! Que que você tá fazendo, Léo? Léo, para com isso, Léo! Léo ficou puto e quitou, mano! Ale, qual é teu nome, Ale? Alexandra! Ah, é menina! Tô muito ruim aqui, gente! Tô apoiando! Tô aprendendo a jogar! Eu te ensino, Alexandra! Vem cá, me segue! Tá me ouvindo agora? Tô! Olha aqui como é que eu sou gostoso! Olha pra mim! Bonitão! Bora, Deus! Alexandre! Quer ficar bonito igual eu? Levanta, porra! Bora! Vem comigo! Vem comigo! Vem comigo! Tá saindo aí, não, seu... Ai, que merda! Acho que essa garota não sai de barra da Flactória também! Caraca! Mano, vem cá! Vamos resolver isso aqui com essa garota aqui! Ela tá de sacanagem com a nossa cara! Ai, que merda! Qual foi, parceiro? Tu não vai andar, não? Ei, ei, ei! Ela tá bugada, cara! A cara dela! Tá diferente do porra, ó! Não é uma fantasia! Tô fazendo, eu acho que tô me atirando! Tô enchendo o negócio aqui! Ih, tá fugindo! Tá fugindo! Tá fugindo! Olha, Jean! Não tá fazendo nada mesmo não, pô! Nós quer que tu faça alguma coisa! Corre! Vem! Vem! Pra cá! Pra cá, cara! Isso, pô! Continua correndo, vai! Corre! 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 Tem os caras atrás da gente! Quê? Gui, gui! Porra! Não consegui entrar não! Tem os caras! Olha lá! Olha lá, Alexandre! Se abaixa! Se abaixa! Deita! 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 Olha lá! Olha o carro! O cara preso! Olha o cara aqui na frente aqui, ó! Ela é muito... Vou matar! Ela é muito ruim! Ah não, Jean! Tô tomando um tiro! Tô tomando um tiro! Matei! Matei! Tem outro cara! Tem outro cara ali na direita ali! No problem! No problem! Deita! Deita, Alexandra! Tô deitada, merda! Olha o Cassandra! Já é! Continua deitada, senão tu vai morrer! Tô tomando tiro! Tô tomando tiro! Tô lá em cima! Lá em cima! Manda vai ficar deitada, cara! Deita! Ih! Tem mesmo! Tem, pô! Também tiro! Pudeu! Matei! Matei! Pode levantar! Pode levantar! Quer você? Levanta! Levanta! Tá tudo sob controle! Isso! Chega aí! Chega aí! Vem pegar as armas do Mauro! Me segue, Alexandra! Para de olhar pra cima, porra! Tá louca! Para, Alexandra! Ih! É você! Calma! Vem! Aqui tem que ser atividade, pô! Não é nada de calma! E lá embaixo! Lá embaixo! Aonde é? Abaixa, Alexandra! Vai embaixo lá! Abaixa! Deita! Deita! Rápido! Para lá em cima também! Para de gritar! Tá maluco? Tô gritando não! Desculpa! Para de gritar! Porra! Tá gritando não! Caralho! Tem muito cara aqui! Socorro! Levanta, Alexandra! Levanta e corre! Levanta e corre! Meu Deus! Levanta e corre, Alexandra! Não existe! Eu vou morrer! Vem! Vem! Você consegue? Caralho! Esse gajo é muito tóxico, mané! Eu vou morrer! Vem bater nessa pedra aqui, Alexandra! Eu tô bem correndo esse jogo! Vem cá! Vem cá, Alexandra! Meu Deus, cara! Caralho! Esse maluco velho! Ah não! Que mentira! Tá deixando pra cá! Que isso! Vamos rotear ele! A Alexandra! Nossa! Ah! Tá morrendo! Volta! Alimão! Volta pra cá! Tu tá no desce! Corre! Calma, filha! Vira aqui! Volta aqui onde eu tô! Vira! Vira! Já era! Sua burra! Caralho! Vai salvar ela! Vai salvar ela! Vai salvar ela! Vai salvar ela, mano! Que burra! Vá lá! Vá lá! Tu é loura, garoto! Caralho, mané! Morreu pro tóxico, mané! Caralho, Alexandra! Tu é loura! Caralho, Alexandra! Caralho, Alexandra! Tu é loura, meu parceiro! Fala a verdade! Tu é loura, porra! Uma hora eu consigo! Eu acho que tu não consegue, não! É o que mesmo tu fez! É na direita! É na direita ali, ó! Ele doitou, ele doitou! Vem pra pedra, vem pra pedra! Que que é? Anul 200? 285, 285! Na escada de ali, ó! No murinho da escada! Ai! Que bala! Tomou-lhe um bala na cabeça! Lanjarinho, saco derrubado! Lanjarinho, saco hoje de mercado! Lanjarinho, linguta de feijão queimado! Lanjarinho...